Como eu gerar um link de um vídeo meu no YouTube para o meu site ou para alguma página que eu queira. Bem-vindos a mais um vídeo, Elton Bezerra aqui, vamos lá, vou te ajudar com isso agora. Bom, isso aqui é parte de uma tarefa que eu tenho que fazer, eu tenho uma parceria com uma produtora e um produto de emagrecimento que está no Hotmart. E a minha tarefa aqui vai ser pegar cada playlist dela e botar, fazer esse link que eu te falei, tá? Que chama de, é uma CTA, tá? É um call to action. É isso que eu vou te ensinar a fazer agora, vamos lá. Bom, eu vou abrir aqui esse vídeo 2, eu estou por dentro do painel de controle dela e vou abrir o vídeo 2, tá aqui, tá? Cliquei com o scroll do mouse, ele vai abrir uma nova guia. Vou dar um pause aqui para não rolar muito o vídeo. E como é que eu vou fazer isso? Nesses botões aqui você vai procurar esse aqui, anotações. Clique em anotações. Pode dar um pause aqui. Olá, pessoal! E aqui, adicionar uma anotação. Essa anotação tem vários tipos aqui, tá? Balão de diálogo, observação, título, vídeos de momento, rótulo, enfim. Eu costumo usar balão de diálogo ou título, tá? Um ou outro aqui. Deixa eu testar aqui com balão de diálogo aqui. Vamos lá, ele vai gerar aqui um balãozinho. E aqui vai ter o texto do botão. O que eu quero fazer? Nesse vídeo a Flávia fala como emagrecer 25 quilos em pouco tempo após a gestação. Ela tem um site que é o formula7d.com.br. E dentro desse site tem uma página que é justamente a página de vendas, que é a APV do produto que ela tem, que está lá no Hotmart. Então, qual é a ideia central aqui? A ideia central é fazer tráfego orgânico. Gerar tráfego do YouTube para o site, para a página de vendas, tá? Especificamente, nesse caso aqui, para a página de vendas. Então, vamos lá. Eu vou posicionar aqui melhor esse balãozinho. E vou escrever alguma coisa dentro dele. Vamos lá. Tipo, conheça... Opa, conheça não, né? Conheça o método de emagrecimento fórmula 7d. Vou botar aqui método... Vou botar um pouco de cópia aqui, tá? Método completo de emagrecimento fórmula 7d. Beleza, já apareceu aqui, ó. Eu posso, inclusive, mudar esse tamanho dessa fonte para... Deixa eu ver, 16. Você vai testar, tá? Viu o que fica melhor para você aí. Aqui você muda a cor da fonte. Se é branca, se é clara ou se é escura. Deixa eu tentar um branco aqui. Ficou mais singelo ali, né? Mas, talvez, esse fundo cinza não ficou legal. O que eu faço? Se eu mudo a cor do fundo, isso eu mudo aqui. A página de vendas, ela é roxa, tá? Ela tem tons de roxo e verde. Então, eu vou tentar manter uma... Chama de identidade visual. Pronto, botei roxo aqui. Deixa eu tentar botar um lilás mais clarinho. Pera aí. Beleza. Achei que ficou bom, tá? Show. Essa setinha a gente pode mudar para algum canto. Essa setinha aqui só tem se o tipo for balão de diálogo, tá? Se for... Cadê, cadê? Observação ao título, não vai ter essa setinha, não. Bom, então, beleza. Desce mais um pouquinho aqui. E aí, aqui que a coisa acontece, ó. Marca essa caixinha, esse box aqui, link. E esse link vai ser para onde? Vai ser para um vídeo? Não. Vai ser para o que chama de site associado. Pausa aqui. Presta atenção. Você só vai conseguir fazer isso. Só vai conseguir fazer isso. Se você associar o teu site ao teu canal no YouTube. Se você não fez teu site, eu garanto. Você vai voar. Vai viajar na maionese como se faz isso. Pede para alguém, para algum designer, para algum... Assim, para algum programador. Não é tão difícil assim, tá? É até fácil. Se o site for em WordPress, é molezinha. Você vai lá nas configurações do teu canal do YouTube. E você vai associar. Você vai colocar o que chama de site associado. Aí ele vai te dar um código. Você vai no teu site, lá nas páginas dele. Cola esse código. Volta no YouTube e manda ele verificar. Opa, eu vi o código lá. Então, o site é seu. Tá? Ponto. Tiro a pausa. Vamos continuar. Eu espero que você já tenha feito esse processo. Gente, se não souber, comenta aqui embaixo do vídeo. Que eu até faço um vídeo para mostrar como é que faz isso. Detalhe, preciso que seu site seja em WordPress. Preferencialmente. Vamos lá. A site associado. E aí, pronto. Aqui você vai colocar a URL. Eu já deixei aberto aqui, ó. O site dela, que é o formula7d.com.br. E dentro, ó. Tem essa página aqui, ó. Vem emagrecer também. Aqui, quando clica, vai para a mesma URL. Tá vendo? Barra. Vem emagrecer rápido. O que é isso? Essa sim, ó. Olha o tamanho da página. Essa é a página de vendas dela. Tá? Tem depoimento, tem prova social, tem escassez, tem bônus. Tem tudo aqui. Então, é para cá que eu vou jogar o tráfego que vem lá do YouTube. Prontinho, ó. Copio isso aqui. Volto lá no... Vixe, onde é que era? Aqui, né? Aqui, ó. Volto. E é aqui que eu falo. Olha só. Quando eu clicar naquele balãozinho, vem para cá, ó. E ele já aceitou. Se você não tiver feito ainda a associação do teu site, vai dar um balãozinho vermelho aqui, ó. Não, não pode. Primeiro você associa teu site, depois você faz isso aqui. Ok? Isso é um passo necessário. Você precisa associar o teu canal no YouTube ao teu site. Ponto. Vamos lá. Quer dizer, vamos lá não. Acabou, né? Só isso, tá? Viu? Não tem mistério nenhum. Eu abro o vídeo. Clique em anotações. Escolha aqui o tipo de anotação. Eu indico ou balão de diálogo ou título. Um dos dois. Teste aí o que for melhor para você. Aí escreve aqui o texto. Ajusta o tamanho da fonte. Ajusta se vai ser branco ou preto. E ajusta a cor de fundo, tá? Ficou um pouquinho para a esquerda aqui, ó. Como eu tenho um pouco de toque, eu vou clicar aqui antes e vou dar um pouquinho de espaço. Deixa eu ver. Ó. Pronto, ó. Vai resolver, tá? Vai chegar para o centro. É um cambalacho, mas funciona. Pronto. Gente, acabou. É só isso. Agora o que você tem que fazer é o seguinte. Aqui, ó. Esse balãozinho aqui, ó. Ela já até fez, ó. Algumas outras anotações aqui, ó. Se eu der um play... PAUSE. Deixa eu tirar o som e dar o play. Ela está falando e tal. Quando chegar nesse ponto final aqui, ó. Pera aí. Ó. Vou deixar rolar. O balãozinho já vai sumir, ó. Nesse final aqui, ó. Vai sumir. Só um momentinho. Pronto. Dá pause. Sumiu. Por quê? Porque está só até aqui. O que eu faço? Só passo o ponteiro do mouse aqui na lateral direita. Cara, eu vou esticar até onde eu quiser. Nesse caso aqui, eu vou deixar até o final. Tá? Esse é um vídeo de conteúdo da Flávia. Que as pessoas... Ele já tem e continua tendo um número expressivo de visualizações. Então, a tática é converter o tráfego que ela já tem lá no YouTube e jogar esse povo para a página de vendas. Através de quê? Através desse link associado aqui. Tá bom? Feito isso, estiquei para todo o tempo do vídeo. 8 minutos com 41 segundos. Show. Aplica a alteração. Alterações aplicadas. Beleza? Agora eu vou clicar aqui para abrir o vídeo. Vamos lá ver agora. Vou tirar o som. Opa! Está aqui, ó. Apareceu. Conheço o método completo de emagrecimento Fórmula 7D. O link já até aparece aí, ó. F7D.com.br barra vem tracinho emagrecer tracinho rápido. Quando eu clicar aqui, adivinha o que vai acontecer? Voa lá para onde eu vou. Para a página de vendas. Ok? Bom, esse assunto tem a ver com geração de tráfego orgânico a partir de vídeos do YouTube. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, comenta aqui embaixo. E repito, você precisa associar o teu canal no YouTube com o teu site. Seja ele em Wordpress, em Jula, em Drupal, Magento, feito à mão, não importa. É necessário essa associação. Sem isso, você não consegue fazer esse link aqui para aproveitar o tráfego dos vídeos do teu YouTube até o teu site. E se você pensa que, ah, isso aí é bobeirinha e tal. Não, não é bobeirinha não. Sabe por quê? Vou te mostrar aqui um dado muito interessante. Quer ver? Só para a gente terminar esse vídeo. Estudo de Criação. Vou te mostrar aqui. São quase 5 milhões de visualizações que a Flávia já tem no canal dela nesse ano. Tem 37 mil inscritos. O YouTube, ele joga o vídeo dela. Esses vídeos dela, cara, ele espalha aos montes. Porque ele já sabe que é um canal que tem um tempo de retenção de vídeo interessante. Que tem aqui, só nos últimos... Acho que isso aqui são os últimos 28 dias. No último mês, praticamente, 3 mil inscritos. Tem quase 5 milhões de visualizações. Ok? Só esse vídeo de vendas dela, que está na página... Esse aqui, ó. Esse aqui já está beirando quase meio milhão de views, gente. Então, são meio milhão de pessoas que vão chegar, né? Que vão vir. Lógico, você não vai aproveitar quem já viu o teu vídeo. Mas você sabe que o vídeo é bem assistido. Então, você vai pegar esse tráfego e jogar para o teu site. Ok? Bom, é isso. Falei demais, mas acho que falei bem. Se não entendeu, pelo amor de Cristo, anota embaixo. Escreve embaixo. Paz e luz. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Agora que você já viu o vídeo, eu só vou te pedir mais duas coisinhas. Bem rápido. A primeira é muito importante. Comenta aqui embaixo se você entendeu ou não essa matéria. Eu preciso de feedback para melhorar os vídeos cada dia mais, correto? Aproveita que você vai dar um feedback. Se você tiver alguma dúvida em qualquer área do marketing digital, escreve a tua dúvida aqui embaixo. Elton, eu tenho dúvida nesse, nesse e nesse ponto. Eu vou tentar gravar um vídeo e postar aqui no canal. E te marco nesse vídeo, ok? A segunda coisa é tão importante quanto. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo no teu Facebook. Não é no YouTube, não é no Instagram. É só no Facebook. Aqui embaixo vai ter uma setinha virada para a direita, eu acho. Enfim, clica nessa seta e vai abrir umas caixinhas de redes sociais. A primeira caixinha, ou a segunda, se não me engano, é do Facebook, a suzinha. Clica no Facebook e compartilha. Faz melhor ainda. Se tiver algum amigo teu que queira montar alguma coisa dentro de marketing digital, montar um negócio online, gerar tráfego, trabalhar como afiliado, ser produtor, vender curso online, marca esse cara nessa postagem. É isso. Conto com o teu feedback, com o teu compartilhamento. Paz e luz e até o próximo vídeo.